Eu pensei muito se eu iria ou não gravar um vídeo sobre esse jogo, mas aí eu vi que a Kumano Mi que foi adicionada, poucos jogos no Roblox possuem, que é a gasto gasto a fruta do Caesar Claw. Bom, pra quem não sabe, eu estou aqui mais uma vez no One Piece Gaming, é isso mesmo, eles adicionaram a fruta do Caesar aqui, e não foi apenas esse motivo pra eu vir aqui e gravar um vídeo pra vocês. Mas é um grande motivo porque, como eu falei, é uma fruta que a gente quase não vê nos jogos, eu sei que o King Legacy tem, não tenho certeza se o Bloxfrut tem, eu acho que o Bloxfrut não tem, e eu não me lembro de mais nenhum outro jogo que adicionou. Então, é uma parada muito boa da gente ver. Mas, esse jogo aqui, sempre que eles adicionam uma fruta específica, eles adicionam onde ela apareceu. Então, quando veio a Guragura, veio aqui a Marineford, quando veio a Venom, veio também aqui Impel Down. E eu tô vendo ali atrás, uma estrutura bem gigante que eu tenho certeza que não tinha, e eu tô suspeitando, suspeitando que seja Punk Hazard. E o único jogo que tem uma Punk Hazard decente é o Bloxfrut. Então, eu juntei essas duas situações e pensei, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso testar tudo isso. Então, eu quero primeiramente ir lá pra essa ilha, pra ver o que que é. Primeiramente, eu preciso saber que ilha é aquela, né? O que que é aquilo ali, se é realmente Impel Down, e se for, a gente vai testar a África do Cizer Clown lá, beleza? Esse jogo aqui, ele é um pouquinho meio... como é que eu posso dizer de uma maneira que não seja muito ofensiva? Ganunciosos. Porque eles adicionam sempre novas Akuma no Mi, e a única forma de você conseguir é por trade, ou encontrando mapa, ou spin. E, cara, custa 700 Robux pra você conseguir fruta. E pra gravar esse vídeo aqui, eu precisei gastar, velho. Olha o tanto de fruta que eu tenho no meu inventário. Que negócio absurdo, cara. Tudo isso pra conseguir uma única fruta só. Fiquei chateado, gastei Robux, mas por vocês vale a pena, então é por isso que você precisa deixar o like e se inscrever, né? No canal, porque a gente tá quase chegando a 222 mil inscritos. Vamos desestagnar o canal, então se inscreve aí, beleza? E, cara, eu tô realmente achando isso mesmo. Achando não, tô tendo a certeza aqui que sim, eles adicionaram Punk Hazard. Tudo bem que Punk Hazard é no segundo mundo, e eles só estão misturando tudo aqui, né? Mas, temos Punk Hazard. Vamos dar uma olhada nessa Punk Hazard aqui, pra ver qual que fez uma Punk Hazard mais decente. Foi o Blox, ou foi aqui o All One Piece Game? Cara, tá bacana, né? Tá bacana, não tá ruim, não. Tá, Punk Hazard não tem muito o que dizer. A par de gelo, a par de neve, e é isso. Punk Hazard adicionada. Será que tem aqui o boss do Caesar Clown em algum lugar? Ó, eu tô vendo ali um cidadão, hein? Eu acho que é ele. É isso mesmo, ainda tem o boss. Acho que é a primeira vez que eu vejo o boss do Caesar Clown aqui. E, bom, temos aqui, ah, como é o nome dele? Gas Assault, Flamable Type, Nerve Type e Gas Cover. Tá aqui o brabo, eu espero que ele não me ataque, ele não me ataca. E é isso, só tem... Oxe, ele se lendo do nada, cara. Tudo bem. Maneirinho, maneirinho aqui a skin dele. Não tem absolutamente mais nada aqui. Bom, Punk Hazard lá do Blox, tem como você entrar no laboratório, tem várias coisas. Então, é óbvio que lá se destaca bem mais. Mas também ficou interessante aqui o Punk Hazard deles, né? De cima aqui, tá bem bonito. Olhando de cima, passa mais uma vibe Punk Hazard do que lá no Blox. Mas sei lá, tanto faz. Enfim, a parada não é com o para-jogo, né? Vamos ver aqui a Akuma no Mi. Eu não tenho muito life, eu não sou upado. Então, o primeiro ataque que eu der nele aqui, ele vai me revidar e vai me arrebentar. Então, vamos fazer uma observação rápida aqui e o máximo possível da ilha. Pra gente depois se matar aqui e voltar lá pra Mariana e Forte e testar com uns NPC de lá, beleza? Aqui na parte de fogo não tem absolutamente nada. Eles podiam ter colocado umas lava, uns fogo mesmo, né? Além das montanhas. Eu acho que teria dado mais vida aqui pro lugar. Já que, cara, aqui é fogo infinito praticamente, né? Olha só, tem um vulcão. Beleza, tem aqui, podia ter uns magmas. Eles podiam ter decorado de um jeito melhor, é só a minha opinião. Bom, não vou me enrolar tanto. Vamos ali pro Caesar e vamos lá ver como é que vai ser a situação, né? Eu posso testar a Vulsa também depois de testar nele e morrer. Pode ser. Então, vamos ver aqui o primeiro ataque. Gas Assault. Toma! Beleza, lançamos aqui uma fumaça, né? Um monte de fumaça apenas. É isso, tranquilo. Lançamos aqui de novo, padrão. Ah, Gasso Gasso é uma fritologia. Então, alguns NPCs muito provavelmente não vão acertar a gente. Ou aqui acerta. Eu nem lembro. Faz um tempo que eu não jogo esse jogo, que eu não pego pra farmar, pra tomar damage. Mas, acho que não. Acho que aqui você tem o hackezinho. E se você tiver hacke, você acerta quem é logia. E quem não tem hacke, não acerta quem é logia. Padrão. Beleza, um acampamento aqui. E eu acho que aqui é onde você pega a quest. Muito provavelmente. Vamos pegar essa quest aqui. Vem cá, me dá essa quest. Uxi. Tá, calma. Vai. Então é isso. A gente só tem uma quest aqui em Punk Hazard. Que é pra derrotar o Caesar. Podia ter algo ali pro outro lado. Tipo, uma ilha desse tamanho com uma coisa só. Ó, eu acho que podia ter um negocinho a mais ali. Mas eu só tô falando demais. Reclamando demais. Enfim. Vamos ver aqui a gasto-gasto, que é o que a galera mais tá interessada. Acredito eu. Beleza? Então, gás-assalte do homem. Acertamos ele. Tá dando um daninho. Ele ficou meio que envenenado. Algo assim. Meio intoxicado, né? Com gás você fica intoxicado. Mas você pode ficar envenenado também. Do homem. Vai longe, né? Quinhentão de dano. Tá? Não podemos dar bobeira com ele. Que ele vai atacar a gente muito provavelmente. Podia ter como bugar ele em algum lugar, né? Pra gente testar. Mas ele é esperto. Ele subiu. Beleza. Temos também o Flamble Type. Vamos ver como é que vai ser esse golpe aqui. O homem. Ah, é explosivo. É aquele negócio que o Caesar usa pra explodir. Tá, morremos. Infelizmente, morremos. Beleza. Temos aqui mais dois ataques ainda. Podia voar, né? Podia ter uma skill de voo. Não tem uma skill de voo. Isso é triste. Deixa eu ver isso aqui de novo. Tome. Beleza. Caraca. Será que deu bastante dano? É, contra eles aqui não deu bastante dano. Porque, né? Eu tô longe de estar no nível correto pra tá aqui. Tome esse ataque. Beleza. Tranquilo. É, não dá tanto damage. Vamos ver aqui. O Nerve Type. O que esse negócio aqui faz? Tuome. Beleza. Foi só um negócio de fumaça também. E um NPC aparenta ter haki. Por que eu tô tomando hit? Será que tem só por T mesmo? E não precisa nem de representação? Bom. Ok, né? E tem também o Gas Cover. A gente ativa. Beleza. E a gente tá com o corpo coberto de gás aqui. Exatamente como o Caesar faz. Eu ganhei um pouco de velocidade no tempo que isso aqui tava ativado. Custa 600 estamina. Deixa eu ver uma coisa. O Zay deu 588 dano inicial. Beleza. Será que esse negócio aqui bufa? Ativei. Toma. 572. Então ele bufa o damage da gaço-gaço. Interessante isso. Interessante. Tem utilidade. Dá mais velocidade também. Tuomi. 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 É. A gás dá bastante dano em área. Assim. Eu gostei, cara. Não achei tão ruim, não. Mas comenta aí. Pra você qual que ficou mais interessante. Essa gás aqui. Ou a que temos lá no King Legacy. No King Legacy você voa. Você consegue usar skill voando. Eu diria que é mais completa. Mais bem pensada do que essa aqui. Mas essa aqui tem tipo uma transformação. O gás cover. Eu gostei dessa habilidade. Podia, né, ter um despertar da gás lá no King. Fazer um negócio mais ou menos assim. Tudo bem, né. Então é isso. Essa aqui é a gaço-gaço do All One Piece Game. Tem aqui a explosão toda. Bacaninha. Corre, boneco. O boneco cansa do nada e acaba. E morre. Beleza, né. Fazer o quê? É isso. Não tem muito o que a gente ver aqui. O jogo só adicionou isso. Vamos ver até onde esse jogo vai, né. Porque só adiciona fruta, adiciona uma ilha e acabou. Não tem muito o que fazer. Um boss dificinho. Mas, ok. Parada é upar. Eu preciso upar e eu não tô upado. Enfim. Bacana, bacana. Essa aqui foi a gaço-gaço do All One Piece Game. Poucos jogos fazem essa Kumano Mi, né. Eu acho que só tem um. Não, não. Um não. Porque com o King. E com esse aqui, dois. Mas, sei lá, dois ou três jogos no máximo que pensaram em fazer essa fruta. E eu dou nota sete pra ela. Não achei tão ruim, não, cara. Não achei tão ruim, não. Sem upar mais, ela fica uma fruta bem letal. Então é isso. Não tem muito o que eu dizer. Não tem mais o que a gente ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. E eu tô indo nessa. Valeu, falou e fui. E eu tô indo nessa. E eu tô indo nessa. E aí